Eu não conheço, hein, já ouviu seu lar Eu não conheço, hein, já ouviu seu lar Eu não sei o que você gosta, quando a decisão passa Eu vejo que eu amo, mas eu te entendo Que me enloquece, vai me desistir do céu Com sua bolha, soma, com seu pêvelo, não vai Eu não conheço, né, eu te entendo 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 Se não conhece, já ouviu falar Essa é o calabala Só por você Se não conhece, já ouviu falar Essa é o calabala Só coro como sempre